E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, coloridos, mais para a parte das pontas agora de vermelho, uso óculos, estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE, para nossa aula de número 38. Antes da aula propriamente começar, eu quero lembrá-los que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram pessoal e também o meu e-mail educar, né? E vocês podem me procurar aí nas redes, me mandar mensagem, me marcar nos stories, porque vai ser bacana aí poder conversar e acompanhar essa trajetória de vocês. Chegamos à nossa aula de número 38. A gente já está vendo ali, né? A linha de chegada das nossas aulas de língua portuguesa. A gente já está quase lá. E a nossa aula de hoje tem como título Uma Imagem Vale Mais Que Mil Palavras, né? Que é um ditado aí que a gente conhece também, né? É uma coisa bem comum para a gente. E hoje a gente vai conversar então sobre as imagens, como as figuras vão aparecer aí nas questões do Enem. Como de praxe, eu começo, né? Botando aí essa pulga atrás da orelha de vocês, fazendo um questionamento que vai motivar a nossa aula, que é como compreender as imagens que são usadas aí em questões do Enem, tá? Então aqui eu quero que vocês, durante essa aula, pensem como as imagens podem contribuir e ajudar vocês nas interpretações das questões e nas resoluções das questões também. Para isso, antes de pensar como é que essas imagens apareciam, eu fui fazer um estudo sobre a recorrência das imagens em questões do Enem, tá? Eu levantei aí de 2008 a 2019 quantas vezes algumas palavras referentes a esse assunto apareciam aí nas questões. A palavra imagem, por exemplo, vai aparecer 55 vezes. A palavra figura aparece 43. Tirinha, charge, cartoon, a gente já viu ali, né? Nas aulas sobre humor, que são textos que utilizam muito de imagens para compor o significado. Tirinha aparece 14 vezes, charge aparece 17 e cartoon aparece 5 vezes. Então a gente tem aí uma recorrência também grande desses gêneros que vão se usar das imagens. E por fim, eu fiz o levantamento também da palavra propaganda, porque geralmente quando propaganda aparece em questão do Enem, ela traz junto uma imagem dessa propaganda. Ou um cartaz, ou um folheto, né? Ou até um outdoor onde tenha sido veiculada uma propaganda. E a palavra propaganda vai aparecer aí 46 vezes. É claro, gente, que aqui é um estudo de palavra, né? Eu tô procurando, fazendo uma busca com relação a essas palavras. Isso não é uma garantia que toda vez que a palavra imagem aparece, tenha de fato uma imagem ali ilustrando. Mas isso nos mostra a relevância de se estudar o contexto das imagens, das figuras, do visual. E como elas são um tema recorrente. E justifica então que a gente faça uma aula especial sobre esse assunto. Para isso, eu vou retomar com vocês um conceito que a gente já viu aí em aula anterior, mas não custa trazer de novo, que é o conceito de linguagem verbal e linguagem não verbal. Que é a base para que a gente possa compreender o significado das imagens. Lembrando, então, que quando a gente está falando aqui em linguagem verbal, a gente está falando de uma linguagem que ela é formada a partir de palavras. Sejam elas escritas ou faladas. Então, aqui, quando a gente tem um cartaz escrito, é proibido fumar neste local, a gente tem, através da linguagem verbal, através de palavras, uma mensagem sendo transmitida aí a um interlocutor. Eu posso ter também o que a gente chama de linguagem não verbal, que é aquela que vai ser composta por imagens, por símbolos, por gestos, por sons. Ou, no caso, por exemplo, ali das meninas de Libras, os sinais. Então, aqui, usando esse mesmo exemplo, a gente tem o é proibido fumar neste local, vai ser transformado em um cigarro, com este círculo vermelho e a tarja por cima, que vai dar a ideia de proibido. Então, proibido fumar. E o neste local, porque ele está colocado ali em um determinado espaço. E eu posso ter também o que eu vou chamar de linguagem mista, que nada mais é do que a junção da linguagem verbal, aqui, proibido fumar, com a linguagem não verbal, representada aqui por esse cigarrinho cortado. Então, nas questões do Enem, a gente vai encontrar os três tipos de linguagem, as três situações. A gente vai ter muito de linguagem verbal. A gente vai ter alguns aspectos relacionados à linguagem não verbal. E a gente pode ter também o uso aí da linguagem mista. A gente pode ter em questões, por exemplo, quando a gente fala de tirinhas, muitas vezes a gente tem uma imagem que é não verbal, que vai se complementar pela linguagem verbal dos balões de conversa, por exemplo. O ponto aqui, principal, quando a gente está falando em linguagem não verbal, é que a gente precisa exercer uma comunicação mais direta com o interlocutor. Ou seja, ela comunica de maneira muito mais rápida, muito mais fácil, e muito mais também abrangente, porque é muito mais, entre aspas, mais tranquilo de se entender uma imagem do que um próprio texto, muitas vezes. A leitura, por vezes, ela provoca ruído, pois ela necessita de um breve apanhado de conhecimentos prévios, em muitos casos. Então, quando a gente está lendo um texto, quando a gente está fazendo uma composição de interpretação, às vezes a gente precisa de conhecimentos que nos ajudem a interpretar. A falta desses conhecimentos provoca aquilo que a gente chama de ruído, é aquilo que não deixa a gente compreender de maneira completa um enunciado. A imagem dificilmente vai trazer esses ruídos, porque ela é muito mais clara. Por isso, quando a gente interpreta imagens, a gente tem que misturar o texto didático, ou seja, aquilo que a gente consegue compreender, com o metalinguístico, que vai vir aí da nossa subjetividade, daquilo que a gente olha e coloca a partir da nossa visão de mundo. Ok. A gente olhou aí uma recorrência de palavras de o que aparece mais no Enem com relação à citação. Mas quais são os tipos de imagens que vão aparecer mais frequentemente? A gente tem uma recorrência grande de quadros, que muitas vezes são pinturas clássicas, que vão exibir aspectos da vida ou ideias de um povo em épocas mais antigas. Lembrando aqui que esses quadros podem aparecer em questões de língua portuguesa, de literatura, do componente de arte, ou até mesmo de história e talvez geografia. filosofia, sociologia, a gente vai ter aí quadros que podem ser usados nos mais diversos componentes curriculares. A gente também pode ter fotografias de pessoas ou de eventos que aconteceram, que vão contextualizar a questão de alguma maneira, como as roupas usadas pelos personagens. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de um evento histórico, a gente pode trazer a imagem de uma pessoa que faz parte daquele evento histórico. Como, por exemplo, se vocês se tomarem a aula anterior, onde eu falo sobre o jornalismo, eu trago a imagem de Júlio César. Então, aquilo ali poderia ser uma imagem que foi abordada nas questões. A gente também tem aí a presença de quadrinhos e de charges que vão contar uma história mais rápida, que muitas vezes também vão servir para criticar alguma ideia ou até fazer uma brincadeira, um jogo de linguagem aí com a nossa língua portuguesa. Então, óbvio, né? Quadrinhos e charges, vocês sabem, que aparecem frequentemente nas nossas questões. E eu trago bastante aqui para vocês. A gente também pode ter recortes de revistas, ou seja, tirar um pedacinho aí de uma revista, onde tem a reportagem, notícias de uma determinada época, até para sintetizar correntes de pensamento. Quando a gente for falar, por exemplo, em argumentação, a gente pode trazer um recorte de um artigo de opinião. E, por fim, a gente tem também a presença grande de panfletos e propagandas que vão servir aí para defender um ponto de vista ou convidar as pessoas para alguma atitude. Comprar um produto ou comprar uma ideia, por exemplo. Então, esses aqui são os tipos, os gêneros que mais vão aparecer quando a gente estiver falando em imagens. Quando a gente pensar, ok, essa questão tem imagem. Provavelmente seja um desses tipos relacionados aqui. Mas como que a gente pode interpretar as imagens quando a gente está falando aí em questões do Enem? Aqui eu vou dar um passo a passo para vocês que não é um manual de instruções, porque cada imagem, assim como cada texto, tem suas características únicas. Mas esses seis passos que eu vou trazer aqui para vocês podem ajudar na hora de interpretar imagens. Eles podem ser como um norte aí para vocês seguirem, mas não é uma fórmula perfeita. Primeiro passo. Vocês vão olhar e identificar o objetivo da imagem. Ou seja, por que ela está sendo feita? Por que ela está sendo usada? Qual o propósito de se trazer aquilo? Ao olhar para uma imagem, é essencial distinguir qual o tipo dela. Como eu falei ali no slide anterior. E, consequentemente, a que ela se propõe? Por exemplo, uma propaganda não vai ter o mesmo propósito de uma tirinha. Então, entender o tipo de imagem, qual é o propósito dela. Você já viu que uma pintura clássica, ela vai representar ideias diferentes de uma peça publicitária. Por exemplo, o enunciado, ele vai direcionar a sua interpretação. Se é para a linguagem, se é para a composição visual, se é para um conceito. A gente vai ter ali esse direcionamento do que está acontecendo através da nossa imagem. Mas só com treino é possível extrair todos os dados da imagem. E eu até coloquei aqui embaixo, fiz uma analogia, como se a gente fosse quase que um detetive, né, gente? A gente está identificando esse propósito e é como se a gente estivesse ali com essa lupa, pesquisando, olhando a imagem ali, atentamente olhando os detalhes dessa imagem para poder aí entender qual é a mensagem e por que ela está sendo tratada. Depois, né, passo dois, observar os itens extras. Além dos elementos visuais, a maior parte das imagens conta com alguns componentes que ajudam na interpretação. Ou seja, não é só o que está duro ali na nossa imagem, mas aquilo que ajuda a compor tudo o restante. Títulos, subtítulos e legendas são alguns exemplos mais comuns aí do que podem ajudar a gente a interpretar. Em alguns casos, como nas charges, é possível que haja o nome do autor ou a data logo abaixo da ilustração. O que nos dá indícios de um ponto de vista ou de uma ideia recorrente na época da produção. Já os gráficos têm obrigatoriamente a identificação de cada eixo. E, de novo, ali eu coloquei uma figurinha para exemplificar. Esse detetive ali procurando em gavetas. Então, não observar só aquilo que está claro, só aquilo que está na primeira gaveta, só aquilo que está exposto de maneira bem objetiva. Mas observar ali todos os detalhes, abrir todas as gavetas possíveis para poder compor essa nossa interpretação. Terceiro passo. Conte com o seu conhecimento prévio. Relacionar os dados da imagem ao seu conhecimento prévio facilita na hora de decifrar o conteúdo. Em questões de história, por exemplo, você pode ver um panfleto com várias mãos segurando uma foice e um martelo. Graças ao seu conhecimento prévio, você pode saber qual período a que pertence e quais as principais ideias que são retratadas ali. Daí vem a importância de interpretar imagens durante a leitura das matérias. E, de novo, eu botei ali uma imagenzinha ilustrando. É como se a gente fosse montar esse quebra-cabeça. Vamos desvendar um crime. A gente vai pegar todas as provas e colocar aqui nesse quadro. Então, eu vou relacionar aquilo que a imagem me traz com os meus conhecimentos prévios sobre aquele assunto. Para que a gente possa compor ali, de uma maneira mais geral, esse grande quadro interpretativo. Vamos lá para o nosso quarto passo. Tenha calma nas análises. Compreender o conteúdo visual requer tempo. As ilustrações não estão lá de forma lúdica, mas sim como uma alternativa aos textos longos. Inclusive, muitas vezes, os textos motivadores das questões, aliás, da redação do Enem, usam de imagens, para que eles não sejam também tão cansativos quanto os textos longos. Por isso, é essencial parar e observar sem pressa, nesses momentos. A gestão do tempo durante a prova é essencial. Se tiver pressa, é certeza de deixar passar alguma informação ou elemento crucial para essa interpretação da questão. Então, aqui, a imagem que eu trouxe para ilustrar é uma ampulheta. Dê tempo para que essa interpretação aconteça. Na ampulheta, a gente precisa deixar que essa areia escoe ali. Então, aqui é a mesma coisa. Não adianta querer olhar uma imagem em três segundos e entender o que está escrito ali. Às vezes, vocês precisam observar todos os detalhes e construir essa interpretação com calma. Passo 5. Releia o enunciado. Depois de analisar a imagem, observar cada detalhe e dissecá-lo, ou seja, observar tudo no pormenor, chegou a hora de releer o enunciado e ver exatamente qual direcionamento solicitado. Ou seja, procurar ali no enunciado quais são as palavras que vão ser palavras-chave para vocês compreenderem o que vocês estão buscando naquela imagem. O porquê que aquela imagem foi usada naquela questão. Por isso, é essencial ter em mente que a gravura não substitui o texto. Eles funcionam em conjunto. Ou seja, ela é uma soma, não uma substituição. Vocês não vão deixar de ler o texto, mas ela vai ajudar a interpretar um texto. Enquanto a prova de português pode pedir para focar em uma figura de linguagem, por exemplo, a prova de geografia pode solicitar uma análise geopolítica de uma imagem semelhante. Então, por isso, vocês devem ficar atentos a essa releitura dos enunciados com calma. E o nosso sexto e último passo, redobre o cuidado com gráficos. Os gráficos aparecem muito em questões de matemática, de física, de geografia. Então, os gráficos, eles são importantes. Se você acha que gráfico é coisa só da matemática, pense de novo. Eles não estão presentes só nas provas de exatas. É comum ver estudos de gráficos na biologia e na geografia, por exemplo. Por isso, mesmo que o cálculo não seja o seu forte, que também não é o meu, eu confesso, não subestime a importância da leitura desse tipo de imagem. Estude os tipos mais comuns, que aparecem com maior frequência, como o gráfico de barras ou o gráfico de pizza. Na hora da prova, tenha atenção com a definição de cada eixo e como eles se relacionam. Por exemplo, o quanto algo aumentou ou diminuiu ao longo de um período. Saber fazer essa associação é a receita para o sucesso. Então, observar os dados do gráfico. O gráfico, ele é visual e vocês precisam ter essa noção na hora de interpretar. Para a leitura de gráficos, vocês têm que olhar, prestar bastante atenção aí. No título que o gráfico vai ter, todo gráfico vai ter um título a que ele se refere. A fonte, ou seja, de onde esses dados foram retirados. E, geralmente, nessa fonte, a gente vai ter aí o ano de publicação, porque a gente sabe que os dados, eles mudam, em meses eles mudam, o que dirá em anos. Os números, que a gente pode dizer aí que são a parte mais importante do gráfico, mas é importante a gente saber fazer essa leitura de números. E, por fim, aí, as legendas de cada parte. Quando a gente fala, por exemplo, em um gráfico de pizza, separado em duas partes, cada uma vai ter uma legenda a que ela se refere. Então, fazer a leitura aí dessas informações das legendas. E eu trouxe aqui um gráfico de exemplo, né? Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade no Brasil, entre 1940 e 2010. Então, ali a gente tem um título, a gente tem de onde ele foi tirado, né? A fonte do G1 e o G1 trouxe esses dados do censo demográfico de 2010. A gente tem os elementos visuais, né? Que são aqui essas linhas, por exemplo. E a gente tem os dados numéricos, mostrando que a taxa de analfabetismo diminuiu de 56% para 9,6% no ano de 2010 em pessoas de 15 anos ou mais. O que ainda é um dado preocupante, né? Que a gente ainda precisa combater. Mas já teve uma redução drástica. Então, os dados do gráfico vão nos mostrar isso. Vamos exercitar isso em questão? Vamos ver aí questões do Enem que trazem imagens para que a gente possa fazer essa leitura? A minha primeira questão aqui fala sobre a água invisível. Ela é uma questão do Enem de 2016. A gente tem, pensando em imagem, a imagem aqui de pessoas, tá? Tem uma pessoa maior e uma menorzinha que aparenta ser uma criança. Da mão aqui dessa pessoa maior tem folhas, né? Então, a gente imagina ali um cenário de florestas. E a gente tem pingos de água que vão aparecer ao longo da imagem relacionando aí com o título. Aqui no início, a gente tem, assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, Ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos. Ainda que indiretamente. Um copo de cerveja vai gastar 75 litros de água para ser produzido. Um quilo de pão vai gastar 1.600 litros. Um ovo, 3.340 litros. Aqui do ladinho, a gente tem, né, mais um pedaço de texto que nos diz Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água para ser produzido. Desde a produção do alimento do gado até a limpeza dos seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. E por fim, aqui no cantinho, a gente tem um lençol de algodão, vai gastar 10.600 litros. Embaixo, a frase, economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. O que nos vai pedir essa questão? Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a, Ou seja, para que se economize água, qual é o posicionamento aqui que a gente espera que o leitor tenha? Letra A, adotar práticas de consumo consciente. Letra B, alterar os hábitos de higienização pessoal e residencial. É para a gente ficar mais porquinho? Letra C, contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. Ou seja, aqueles produtos que consomem água e são exportados, não a exportação da água de forma direta. Letra D, optar por um vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Será que esse é o foco principal ali da nossa propaganda? E letra E, conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. Será que é sobre valor de produção a nossa questão? A nossa resposta adequada aqui vai ser a letra A. A gente está procurando que o leitor, ao olhar aqueles dados científicos, adote práticas de consumo mais consciente. Vamos para mais uma questão, que é essa daqui que eu achei muito bonita para trazer para vocês. A gente tem aqui uma imagem, também em Enem de 2016, de duas árvores. Na verdade, é uma árvore, só que a imagem foi espelhada, né? Porque a gente vê que elas são exatamente iguais. E elas imitam aí o que seriam os nossos pulmões. E a gente tem as duas frases. Quer continuar a respirar? Comece a preservar, tá? E a questão nos pede o seguinte. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, ou seja, eu vou olhar a relação entre a imagem e a escrita e o que ela nos traz. Letra A, ela condiciona o atendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Letra B, ela estabelece um contraste de informações na propaganda, ela dá ali ideias opostas. Letra C, a imagem e o texto, elas são fundamentais para a compreensão do significado da mensagem? Letra D, ela oferece diferentes opções de desenvolvimento temático, ou seja, dá para falar sobre vários temas diferenciados? Letra E, propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Será que só o fato de não desmatar vai ser o suficiente ali para que a gente tenha um meio ambiente preservado? A nossa resposta correta aqui vai ser a letra C. A ideia ali daquele pulmão representado pelas duas árvores, com aquela frase do Quer Respirar, Preserve, né? Vai, a junção do texto e da imagem são fundamentais para que a gente compreenda a mensagem de Quer um ambiente melhor, Preserve o ambiente que você tem hoje, né? Para ter uma qualidade de vida superior. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Eu espero vocês na nossa aula de número 39 e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto